Pinga, pinga, agotinha, faz um bem ao coração Pinga, pinga, agotinha, faz um bem ao seu irmão Doe sangue, salve vidas, seja você um doador Doe sangue, salve vidas, seja você um salvador Pinga, pinga, agotinha, faz um bem ao coração Pinga, pinga, agotinha, faz um bem ao seu irmão Doe sangue, salve vidas, seja você um doador Doe sangue, salve vidas Doe sangue, salve vidas, seja você um doador Doe sangue